Cheguei daquele jeito, cheguei daquele jeito, entendeu? O pera é santo! Cheguei logo melhor que de melhor Joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho Provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, divididos em brasa Componentes diferentes, nomes ou solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são Não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontra ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto ou de carro? Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que passou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o bravo O Zizi já vai xeropar Pô, hein? Pô, hein?